Um é triste a despedida, pra dois corações unidos Um fica despedaçado, aí outro vai despedido As horas custa passar, o dia fica comprido É o que tá me acontecendo, meu tempo, eu vim todo o rio É bem triste a gente amar, um amor comprometido Calma o cabeça, ou desculpa, por eu ter me esclarecido Juremo, guarda segredo do nosso encontro escondido Não vou falar o seu nome, pra nós não ter percebido Já não aguento a saudade que tanto tem me ferido Quero que você me escreva como você tem bebido Aquele seu retratinho é o que tem me valido Você tem meu interesse na barra do teu vestido Quando eu pego a minha viola eu pontei o sentido A membro do teu lembrante do mundo ficou esquecido A soeira e a arrequita, nós tão doentos gemidos Na líquua é o nosso amor, por nós ficou respondido O melhor jeito que tem você faça o meu pedido Me espere na encruzilhada, depois dos dois ter sumido Eu te levo na garupa do meu burrão detemido Nós some por esse mundo, nosso amor tá resolvido Eu te levo na garupa do meu burrão, eu te levo na garupa do meu burrão Eu te levo na garupa do meu burrão, eu te levo na garupa do meu burrão Eu te levo na garupa do meu burrão, eu te levo na garupa do meu burrão Eu te levo na garupa do meu burrão, eu te levo na garupa do meu burrão Eu te levo na garupa do meu burrão, eu te levo na garupa do meu burrão, eu te levo na garupa do meu burrão